Olá amantes dos motores a diesel, mais um da série, só que não, não é a diesel. Você nega a pista, mostra o motorzinho a diesel ali pra eles dizerem que nós estamos... Olha aí, um Pumis 5.9, série B, desmontadinho, vamos fazer vídeo dele. Só pra não dizer que nós viramos pro lado do gasolina, que nós somos defensores do ciclo Otto. Mas gente, não dá pra negar que temos que abrir uma exceção, né? Estamos com uma lenda aqui, Maverick GT 1973. É GT legítimo? É LB5E? Sim, é um LB5E. Pra quem não sabe o que é LB5E, quem é maveriqueiro já seria essa a pergunta. LB5E é a sequência inicial do chassi, em que identifica que ele é um GT. O LB5E quer dizer que ele é um GT. Legítimo, não transformado. Bom, tá aí, V8 Ford 302, 302 polegadas cúbicas. Pessoal, vamos lá, mais uma vez. Todo mundo que acompanha o canal já sabe, eu vou citar mais uma vez a minha história com o 143 V8 da Scania. Bom, a maioria dos mecânicos não queriam mexer em V8. E lá foi a minha escola. Por isso que eu admiro tanto o motor V8, sou fãzã mesmo. Indiscutivelmente, eu gosto do motor V8. E a minha justificativa é totalmente ao oposto do que eu vejo aí na internet. Os caras, quando eles vão fazer um vídeo que eles são mecânicos de motor V8, eles acham que eles são os fodões da parada. Que eles são os caras melhores do mundo, porque eles sabem mexer em V8. Eu já tenho uma ótica totalmente diferente. Gente, o V8 é maravilhoso de mexer pela simplicidade, cara. Eu olho ali, muito simples. Claro, abrindo parênteses, pode ser porque a minha escola foi em cima de V8. Eu tive que aprender a mexer em motor, porque as oficinas diziam que não mexiam em caminhão V8. Se ninguém mexe, alguém tem que mexer e esse alguém foi eu. Foi ali a minha escola, onde eu comecei a ver como tudo funcionava. Como é que funcionava, um cabeçote, uma válvula, um pistão, um virabrequim. Foi em cima do V8. Então, por isso, pra mim, é uma facilidade imensa mexer em V8. E eu vejo aí o pessoal, nossa, achando que eles são mecânicos de Detroit, né? Que é lá de onde vêm esses maquinão. Sei que nós, brasileiros, temos pouquíssimas, raríssimas oportunidades de mexer nesses carros clássicos. Porque são raríssimos, né? Isso aqui era carro de playboy na época, carro de rico. Na década de 90 virou sucata. E de 2000 pra frente ele voltou a ser carro de rico de novo. Mas com o conceito de colecionador. Pessoal, esse carro chegou aqui com uns três barulhos diferentes no motor. Vamos lá, sonoplastia. Um crique-crique por aqui, mais ou menos. Era o rolamento da bomba d'água. Aqui tem um rolamento, tá? Foi substituída a bomba d'água. Beleza. Aqui, presta atenção, eu sonoplastia pra fazer um cleque-cleque. Era a acionadora, o excêntrico, da bomba de combustível. Foi trocado, ajustado. Gente, então o que eu falo aqui, ó. Aqui tem uma corrente de comando. É super facinho de desmontar. Você pega essas tranqueiras de hoje em dia, que é tudo apertado e dificílimo de desmontar. Aquilo sim o mecânico tem que se achar monstro pra desmontar. Aqui não. Aqui é simples. Aqui é maravilhoso. Aqui é respeito ao consumidor. Aqui é bem feito. Aqui é feito para durar. A resposta tá aí. É 73, cara. E funciona perfeitamente. E batia um pouco de válvula, tá? Ele é tucho hidráulico. E a gente fez apenas uma regulagem de válvula. Ele é tucho hidráulico, mas ele tem regulagem tal qual o motor do Opala, tá? Tá parecido. O sistema aí de regulagem, o do Opala é com uma porca só. E esse aqui é com duas, né? Uma porca e uma contraporca. Fizemos a regulagem de válvula. Trocamos o rolamento da bomba d'água. Trocamos o excêntrico. Acionador da bomba de combustível. E o motor ficou um relógio. Maravilhoso. Então, super simples. Você quer trocar uma junta de cabeçote dele? É simples. Tudo é simples e acessível no V8. Porque a construção dele fica tudo à mão. Você precisa tirar um comando de válvula, é fácil. Tudo é fácil aqui. Então, eu discordo aí do pessoal que se acha estrela porque está mexendo num V8, tá bom? Para nós aqui é sossegado. Se tiver o seu V8, pode mandar aqui para nós. Nós não vamos cobrar algo a mais porque é um V8. Pessoal, acho que mais do que ficar falando, vamos dar uma mostradinha nesse carro. Esse carro está em processo aí. Carro muito bem alinhado. Está em processo de restauração aí. Está faltando alguns emblemas e faixas, calotas. Vamos dar uma voltinha nele. Antes eu quero mostrar algumas particularidades. Por mais que ele seja um carro top de linha da época, ele é um carro bem rude, rudimentar, tá? Ele não tem direção hidráulica. Ele não tem hidrováculo. Sistema único ali de freio, tá? Ou seja, a Pifon fica sem freio, beleza? Então, ele é uma máquina selvagem. Ele é uma máquina feita para ter uma dirigibilidade mais agressiva. Estou fazendo comparação entre os antigos clássicos também, Landau, o Dorjão, que a gente teve aí semana passada nos vídeos. São carros mais requintados. Aqui é um carro mais agressivo. Um carro mais voltado à esportividade mesmo do que à luxo. Hoje em dia já mudou, né? Os esportivos também são tão luxuosos quanto os clássicos. Pessoal, vamos dar uma voltinha. Que isso aqui deve ser uma nave para andar. E aí Vamos lá. Então, pessoal, aqui a bordo dessa nave aqui, esse carro aqui, eu acho ele maravilhoso, tá? Eu acho ele maravilhoso. A primeira vez que eu dirigi um Maverick, era um Maverick de um amigo meu, um Maverick 4 cilindros, bem ruinsão, bem largadão, assim. E tinha cobrado para restaurar e nunca tinha andado nem de carona em Maverick, né? Então, foi a primeira vez que eu consegui ter a consciência do termo dirigibilidade. Ah, porque ele é totalmente diferente, ele é um carro único. Ah, ele é parecido com o Opala. Deve ser, não, não tem nada a ver você dirigir um Opala e você dirigir um Maverick. Ah, ele é parecido com a caminhonete F1000, F100. Não, não é parecido, não é parecido nem o mesmo com o Landau. Ele é uma sensação única, única. Posso falar que, no meu ponto de vista, é o carro mais gostoso de dirigir que eu já tive a oportunidade de conduzir. Mais do que o Dorjão da semana passada, tá? Dorjão super suave, mas eu gosto desse apelo agressivo que o Maverick tem. Olha, o capô dele é gigante e impõe respeito. Você sabe que você está numa máquina diferenciada. É o único carro que eu sinto muito, muito prazer ao dirigir. Isso eu lembro que veio mais exacerbado no primeiro contato que eu tive com o Maverick. Claro que era um quatro cilindro, meio ruimzão. Vamos ver como é que é um V8 muito bem conservado, tá? O carro está maravilhoso. Tem um reloginho aqui do RPM, marcador de gasolina, luzes. Isso aqui eu acho que é acessório, tá? Pressão do óleo, tá? Eu acredito que é em... É assim, em libras, né? O voltímetro, né? Em volts. E aqui, ó, a temperatura do radiador. Gente, muita atenção, tá? Isso aqui é em Fahrenheit. Você tem que fazer a conversão. 32 Fahrenheit positivo é 0 graus, tá? Não adianta você já pensar ali, ó. Quando está no 190, fazendo a conversão, já está em 87 graus, tá? Então vamos dizer. Aqui, vamos dizer, não poderia passar dos 190 Fahrenheit. Aí já teríamos próximo do superaquecimento. Essa escala aqui até lá naquela... Até 280 seria derreter o motor, tá? Tem curiosidade? De Fahrenheit deve ter conversor no... Facinho aí na internet, tá bom? Então até 190 poderíamos andar tranquilamente. É unidade norte-americana, tá? Unidade imperial. Eu não sei se dá pra escutar tão bem, mas ao contrário da semana passada, nós estamos no mesmo lugar que nós estávamos com o Dodge. O Dodge não dava pra saber se estava com o motor ligado ou desligado. Esse aqui dá. E isso que o escavamento ainda está, um escavamento aí de vovozinho. Desculpa, mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de ronco pra... Pra exacerbar essa sinfonia maravilhosa. Sobe esse vidro aí, ô cenografista, e vamos dar uma voltinha. Vai. Ele já mostra pro piloto que ele não é de brincadeira. Que ele é agressivo. Que ele é negligente. Que ele... Que ele é foraz. Gente, Lembrando, nós não temos nenhuma preparação mágica aí no carburador, tá? É um carro colecionador, um carro voltado ao classicismo, tá? Não tem nada aí de super comando, super carburador. Nada disso, tá? Pessoal, é macio. É lindo. Ó, o freio. O freio, nós revisamos todo o freio agora. É, o freio um pouco duro, porque não tem assistência de drovar, mas... Se pisar com força, para, né? Tem que sair, se esse rombo do V8, não sai. Maravilhoso. Acredito que num dia de chuva, porque esses pneuzinhos fininhos que ele tem, não vai dar pra pisar tão bem. Ele parece que sai um pouco de traseira, mas no seco assim, dá pra brincar legal com ele. É bem estável, tá? Não é nada muito extravagante. De você pensar que você pensar que você vai pisar, você vai girar na curva, não. Tem que apertar mesmo, né? Aperta mesmo. Pra quem tem a perninha fraca, vai achar que está até sem freio. Que maravilha, cara. Que maravilha. Lindo, lindo, lindo. De dirigibilidade ímpar. Esse sim, esse serve muito bem pra gente. Gente, eu vou dar uma arrancadinha um pouco mais selvagem com ele agora aqui. Pedir autorização pro proprietário. E nada muito exagerado, só pra nós ver o que ele pode fazer numa pista. Filma aí o cinegrafista, por exemplo. Lindo, 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 lindo. Eu acredito. Não é nada, nós não vamos parar em 200 por hora. Mas que essa arrancada de V8 é o que quase todo mundo sempre quis fazer com o V8, tá? Alcançamos o Corolla ali, rapidamente. Cara, assim, ó. Não tem, eu não tenho o que falar. Eu não tenho mais o que falar. Não tem, não tem. O carro é o máximo. É selvagem, é lindo. É aquele carro que dá vontade de pisar tudo. Acredito por isso que muitos desses foram acidentados, né? Porque o pessoal, sério, também se tirava. Outra era, né? O pessoal podia, vamos dizer, andar bêbado aí. Eu acredito que um final de semana, com Maverick, pra um cara cheio de dinheiro na época, aonde podia tomar traco e fazer festa, olha, era um final de semana aproveitoso, mesmo que um tanto perigoso. Pessoal, olha aí, ó. Maciez, conforto, potência. Ai, ele é tudo! Tudo de bom! Valeu, pessoal. Obrigado pela ativência. Obrigado ao seu Jorge, que confia os seus carros, aos nossos cuidados. Mesmo que a gente dá uma arrancadinha um pouquinho mais forte, de vez em quando. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.